Ganou compa nesse equilíbrio Ganou compa nesse equilíbrio Ganou compa nesse tempo Ganou compa nesse equilíbrio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obligevam Nilouk, Métan sa, Apen de joie compa sa! Nilouk, chale! Noun gita, tudo compa! So jazz, Toutes generacionais! Zip! Oi! Manzi, manzi! Shij! Jijé mien! Pa jijé mis, si toa jijé blanc, pa jijé blanc! Maman, Sou en duane, Pa mesin criou, pa mesin eléfrangé au sein! A la bali, mota bali! A la bali, mota bali! A la bali, mota bali, mota bali, mota bali, mota bali, mota bali! A la bali, mota bali, mota bali, mota bali, petabali, mota bali, mua tang darum! Te vi aleve, lá no cinema, mamã te paler E se dança, e se dança, e se dança, e se dança, como é isso? E se alicer, e se alicer, e se alicer 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 E se alicer E se alicer, ponce ou ponce le chasse E se alicer Vem a vuxa une Menja cela Sao serenade Mano se fome na New Look, joué! Fome na New Look! Mano se fome na New Look, Jérôme, 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 Jérôme! Jérôme, 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 Jérôme! Mano se fome na New Look, Jérôme, 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 Jérôme Saque a peça!